Senta o dedo no like. A feira do dia 12 de outubro tá pegada, pessoal. E por aqui, tudo baratinho. Tá de quantos moi, Mural? Dois reais. Dois reais o moi. Qualquer moi, hein? Qualquer moi, dois reais. Quatro cinco até Fulton, três moi possíveis. Preço de dourado. É. E quem quiser comprar na banca do Renato. Banca de Renato Fulton. Tá de quanto tomate? Quatro real, meu filho. Quatro real, filho. Mas tem que ter o chorinho, viu? A senhora pediu o chorinho, hein? É, a minha pediu o chorinho. Tomate boa, de qualidade, barato. Manda um alô aí pra Érica e Júnior, viu? Do Recife. Só que eu estou aqui em Cachoeirinha. Ele mandou dar um alô pra ele, viu? E quem quiser comprar, vem na banca do Renato. Quem quiser vir a comprar, vem na banca do Renato. Tem bom e barato. Até rimou, né? Bom e barato. Isso, senta o dedo no like. Senta o dedo no like. Aqui também tem um caju. Olha. Caju agora é cinco. Sete caju é cinco, meu filho. Uma lapas de caju, né, moral? É. Quem quiser comprar, vem na banca. Do Renato Fulton. Agora é bom de pegar. É, o caju tá uma delícia. É. Rapaz, o gosto de feriado, né? É. Um bichinho desse com aperitivo. É bom demais. Ô, rapaz, chega pra cá. Aqui também tem, olha só, gente. Opa. E o patrão tá chupando uma melanciazinha, né, padrão? É hora do lanche, né? É, bora do palmelanciazinha. Dia cinquenta de quanto? De um real. O senhor falou um real? Um real. Olha aqui, Brasil, um real. É. Um negócio barato, né, padrão? É muito barato. Rapaz, não leva o lixo ao pirangueiro, né? É, só não leva o lixo e o pirangueiro, é verdade. E a alface tá de quanto? A alface é doido. Tudo baratinho, né? Tudo barato, tudo barato. Na banquinha da esquina aqui tudo é barato. Tudo baratinho, pessoal. E tá um cheiro. Olha aí, caju. É caju, é cinco. Boa dia, meu. Cricinho aqui tá bom, né, padrão? Tá, viu? Hoje é dez por cinco, hoje é promoção. Só porque é o dia das crianças. Dia das crianças tem que ter uma promoçãozinha, né? Tem que ajeitar os menininhos, né? Isso, tem que fazer um suquinho pra eles, pra eles ficarem um pouco fortes, né? Espantar a gripe. Verdade, isso mesmo. Quem quiser comprar. Pode vir aqui na banca do Wellington. Dez por cinco. Dez caju por cinco. É o menor preço. O menor preço. Dez por cinco. Chega pra cá. E tome mercadoria. Tome dentro do like. Aqui também tem a banca do Ney. Bom dia, Ney. Bom dia, meu patrão. É, já chegou aqui meu professor. Passou aqui agora, viu? Já vi a jornalista aí, viu? Olha. Olha, na banca do Ney. Esse Ney é desenrolado, né, pessoal? É, gente boa. Direto de Itapiraí? Não, sou de Itacaimbó. O centro de Boa Vista, município de Itacaimbó. O Ney é que é Itapiraí, né? Isso, aqui é o Deni. O senhor é da terra do machixe? Isso, correto. Ele tem machixe com força. É verdade. Lá é a feira do machixe e do feijão de corda. Isso, e um machixizinho. Machixizinho é gostoso, né, senhora? E tem prato melhor do que um machixizinho. Bem caprichado. Só um quiabo. O quiabo é que é bom. Olha lá. A melancia está madura, né, Ney? Está bonitinha, não dá? Está de quanto, Ney? Cinco reais o pedaço da melancia. Cinco, quanto? Eu tinha maquiado o vinho aqui, dez reais. A goiaba de sede. Laranjinha seis por cinco. Caju de seto, seis por cinco. Tem ali a celore. Tem o abacate da manga. De tudo quanto é bom nós temos aqui. Já passou meu amigo aqui de Recife e deixou aí, quando uma amiga passava aqui, fala meu nome. Eu disse, você não vai falar, rapaz, seu nome. Aham. Meu amigo Pabllo, minha amiga Érica e meu amigo Pabllo e Júnior, esposo dela. Estava tudo aqui, já virei de comprar aqui, graças a Deus. E aqui está tudo bem. Está aqui meu amigo, fazendeiro lá do Breis Lagoa. Meu amigo, Giovanna aqui. Gente de qualidade. Ele assiste o YouTube e eu vejo você falando lá, rapaz. É, aqui quem vai querer convencer a Nen aqui. Terra do couro do ar, está a melhor caixa de sol. Queijo de coalho, queijo de manteiga, terra de mulher bonita. Muito obrigado. Eita que o Nen agora falou tudo. É, Dulciene Oliveira. Olha lá. Hoje o tempo está assim, pessoal. É, está um tempo de sol. E a chuva foi embora, né? Pois é. Aqui em Cachoeirinha também tem uma banca bem docinha. Olha só. E está de conta tocada, moral. Está de quanto? Está de dois. A tocada baratinha, né? É. Tem tocada de quê? Tem de leite, de água, de goiaba, um pouco. Quem quiser comprar pode vir para cá. Isso. Aí tem o quebra-queixo, né? Isso. Está de quanto? A partir de dois reais. O que não é vinte e cinco. Tem ajeitadozinho. É. Chega para cá, pessoal. Banca bem docinha. Ô, rapaz. Um docinho com água. Hum, é uma delícia. A gente está direto de Cachoeirinha. E a mulher voltou ou não voltou a mulher? Voltou não. Voltou não, foi. Fátima não voltou não. É a volta. Deus quiser. Levar. E, ô, Fátima, vem assim, vai para Cachoeirinha, Fátima. Eita, dona Fátima. Agora aí é apaixonado. Olha, rapaz. E o filho voltou, né? Com certeza. Estamos na área aí para botar a promoção. E essa Lapa de Caju? Lapa de Caju é seis por cinco. Caju chupou, subiu. Ô. A vontade de viver e a felicidade. Olha lá. E a acerola? A acerola, duas bacias por cinco, no precinho. Daquele jeito ainda tem o chorinho, né? Com certeza. Ajeitadozinho, né? Com certeza. Vem-se embora para a banca, pai e filho. Laranja aqui, laranja, quatro por cinco. Opa. Docinha, docinha. Bolinha de açúcar. Oxa, aí é o mel da feira. Olha, tem um abacate, né? Tem um abacate, cinco reais a unidade. Cinco reais a unidade, filé, viu? Para fazer uma vitamina, não tem apareia. Deixar o cabaço forte, né? Deixar a pessoa forte, com certeza. É vitamina, vitamina. E a laranja? Laranja aqui é seis por cinco. Aqui tem caos, viu? Para fazer suco, não tem apareia, não. E quem quiser comprar. E quem quiser comprar, vem aqui para a banca, pai e filho. Vem-te embora, é. Enfrenta o supermercado Vera Lúcia. Chega, comprar que está barato. Aceitamos cartão, fixo, débito, moeda digital, dinheiro, espécie, cheque e mais e mais. E cartão do SUS também. Chega para cá. Desse jeito, o João Lima disse, ô vendedor desenrolado. E a feira hoje está bonita, hein? A feira está pegada, pessoal. A feira hoje está cheia, está cheia a feira, né, padrão? Está boa, está boa. Está um feirão, né? Só falta dinheiro e mulher bonita. Mulher tem, né? Tem, mas cadê o dinheiro? Aí tem o dinheiro, né, padrão? Elas querem dinheiro. Se não tiver nada feito, né? E essas mulheres com feiti cupina, hein? Não dá tempo de chugar o dinheiro, não? Não, não. É desse jeito. A Maria Madalena disse, opa, o pessoal aí é divertido, rapaz. E hoje tem um coentro. Está de quanto, garoto? Está um real o coentro. Olha, baratinho, né, rapaz? E alface? Alface está dois. Olha a lápia do pé, né? É. Até a gatinha chegou, oi. Oi. Qual o seu nome, gatinha? A lâmina. E parabéns pelo seu dia. Obrigada. Olha como ela é linda, rapaz. Ela fez até um charme, viu, senhora? Ela fez um charme. Muito bem. Ela é assim. Ela é desenrolada, né? É sim, ela é minha prima. É sua prima? A Lana Gabriele, é sim. Olha, tem que criar uma rede social pra ela. É verdade. Tem futuro, viu? Tem. Ela é bem desinibida, viu? É, desse jeito ela, bem sabida. Está vendo aí, é o xodó da família, né? É o xodó, é o amor da gente, é essa menina, a Lana Gabriele. Parabéns pelo Dia das Crianças, né? Obrigada, tenha um bom dia. Obrigada. Olha aí, rapaz. A garota é desenrolada, hein? Tchau. Tchau. Vamos criar a rede social dela, gente. É, Maria Madalena. O Erivaldo Silva disse que a garotinha é desenrolada. E hoje é o dia das crianças, né, senhora? Hoje é o dia das crianças, sim. Glória a Deus, né? E a gente tem que agradar os baixinhos, né? É verdade. É o futuro do Brasil. Com certeza. E a feira, como é que está, senhora? Está ótimo. Está ótimo. Preço bom, maravilhoso. Preço bom, maravilhoso. A feira de cachoeirinha é ótima. É tudo de bom, né? É a melhor de Pernambuco. E hoje está um feirão. E apoio. Eu acho que por conta do feriado também, né? É verdade. Olha, e o pessoal está aqui pegado. E está de conta do meu vendedor. 5 a 2. 5 a 2. 5 a 2. Agora o defeito do limão, aquilo é azedo, né, senhora? É isso aí, é azedo. E tem que ser, né? É, tem que ser azedo, né? Olha aqui. E o pessoal está chegando para comprar limão, fazer o suco, né, senhora? Fazer o suco do limão. E espantar a gripe, né? Exatamente. Chega para a cachoeirinha. Japão, Goiano. Meu caviô na feira, em você. Você é milhinho. Que bom, que bom, Rambai. E o frete, como é que estava? Bom dia. O frete está bonzinho, graças a Deus. Já pegou? Peguei, descolei o trem agora. Olha, manda um abraço lá para minha mãe, manda um abraço para minhas irmãs, manda um abraço para o irmão que está cá embora, manda um abraço para a Sérgio da Galinha, e minha família todinha, e minha irmã lá de lá. E bora pegar a frete? Bora pegar a frete, vamos trabalhar. Vamos trabalhar, pessoal. Deixa o menino trabalhar. Vamos trabalhar. E o caju, olha. Eita, bicho cheiroso. Rapaz, eu senti o cheiro de... Está cheiroso, né, senhora? E o suco de caju é delícia, né? E está de quanto, moral? Caju é 10 por 5 hoje. Promoção. Mas tu não errou o preço, não? É, não. É porque é dia das crianças, né? Ah, hoje deu presente a criançada, né? Presente hoje. E a bacia? R$ 3,00. É baratinha, né, rapaz? É de graça, amor. E quem quiser comprar, vem para cá. Tem que bora. Eita, cachoeirinha boa, né, patrão? E aí, como é que o senhor está? É um feirão, eu estou bem, o senhor. Estou bem, obrigado. E o senhor começou a desmanchar a feira, foi? Estou desmanchando agora, começando a desmanchar a feira. Tem que gastar, né, senhora? Sim, com certeza. E hoje é que é feriado, né? Sim. Hoje é o dia de... Minha senhora é parecida. E dia das crianças, né? Dia das crianças também. Minha irmã lá no Rio de Janeiro, a gente está aqui, eu vou mandar um alô para eles. Estamos bem, viu? E um feliz dia das crianças para minhas netinhas, que moram em Itacoaquecetuba, para o meu netinho, para a Júlia, para a Bianca, para o Igor. E para todas as crianças. E para o Brasil e do mundo. Do Brasil e do mundo. Meus irmãos, meu familiar lá no Rio de Janeiro, para todo mundo, um abraço bem forte. E como diria, vamos dar uns beijinhos nas crianças. Beijinhos nas crianças. Olha, rapaz, e nos grandinhos também, né? É. O casal está apaixonado, né? Está apaixonadíssimo. Olha, quantos são de casal? Quatro. Ô, rapaz, ele está numa paixão, né? É, com certeza. E que vive para sempre, viu? Amém. O que Deus quiser, que é para sempre. Olha, é só nove. Só nove. E caju na mesa, né, Foral? Vamos embora. Olha lá. A gente está direto de Cachoeirinha. É uma feira, pessoal. Fantástica, né? Aqui também tem uma banana. E está de conta a banana, vendedor? É boa. A banana é uma parma por quatro reais. Agora é uma lapa de banana, né? É, a banana é boa. E esse abacate? É seis. Agora o bicho quase cresce, não foi? É verdade. Esse parece que veio de Itú. Bicho grande, né? Cresceu mais que eu. Cresceu mais que eu. Aqui também é o iam ou é a cara que tem aqui, padrão? Isso aí é o iam de caralho, tem os dois. E está de quanto? Está de um cara de sete, iam de dez. E a macaxeira, papo na panela? Macaxeira, papo na panela, três cifras na casca, quatro de cascada. Já não tenho trabalho de lavar, já vai prontinho. O senhor chegar em casa e a cunha na panela, né? Aqui eu vou te contar, rapaz. E o pessoal vai ter cozinhado, ó. Aí cozinhado é de luxo, né, madrão? É bom. Tem aparelho, não. O café e a gente a cunha, né? Na hora. Olha esse, garotão. Diga, beleza aí. Opa, hoje é dia das crianças. Parabéns, viu, garoto? Diga, obrigado. Hoje é dia das crianças, né, papai? É isso aí. Olha lá, vamos lá, vamos embora. E senta o dedo lá. Que compartilha também esse trem aí, pessoal. Meu irmão, vem. A minha querida Dinha Santos. Pode falar, madrão. Já hoje ele veio lá no Rio, lá no Rio de Janeiro? Já está vindo, amigo. Já está vindo. Já está vindo. Ah, tá bom. É Samuel, você? É o Campos. E é? Campos. Um abração, meu irmão. Eita, Deus. Olha lá, meu querido Sebastião Jesus. E aqui também tem a cor em flor, né, papai? É bom, é. É três por dois. Agora o coentro está baratinho, né? Está baratinho hoje, está bom. E a mulher está escolhendo um monte aqui, ó. Vai levar logo três móis, senhora. É. Aja coentro, né? Você vê que eu levo até mais. Coentro sem miséria. É. Que precinha aqui é bom. E quem quiser comprar? Vem a pabaca do cabeludo. Cabeludo. Olha o cabeludo aqui, ó. É, tem gente perguntando no Campos. Hoje é feriado, hoje é feriado, pessoal. Hoje é o dia 12. É dia de Nossa Senhora Aparecida. E dia das crianças. Deixa eu mandar um beijo para o Igor. Eita, e a Mariane, né? Essas são os meus filhotes, pessoal. Beijo nas crianças. E tome mercadoria. Aqui também tem alface. Ah, lápa do pé. Está de quanto, moral? Três pés de alface aqui é 2 e 54,2. Espera aí, vendedor. Deu uma louca aqui, foi? Foi. Só porque hoje é o dia das crianças, né, senhora? É, sim. Agora o preço está bom, né? Está ótimo. Você vai levar logo três, né? Vou levar os três e três pés de mais 50. Mas também nesse preço, né, moral? É. A senhora também vai levar três. Está barato. Leva três, eu levo dois, né? Depende do que... É, três por dois. Está barato, não está? Está, está barato demais. Barada ligeira aqui. Aqui tu vai acabar rapidinho, né, garoto? Olha aí, raba. Estou no seu trabalho, tá? Eu sou lá de São Paulo, vim passear aqui. Mas eu acompanho você direto nas redes sociais. Bom, a sua graça. Cícero. Eita, Cícero, o que você está achando? É, muito bom. A feira aqui é bom. Faz tempo que eu fui embora daqui, mas sempre estou por aqui, quando eu não posso. A sua pessoa é de Cachoeirinha? Cachoeirinha, isso. Você é daqui de Cachoeirinha. Agora é um feirão, né? É bom, a feira aqui é bom. Já passei lá em seu corpo, eu vejo ela toda nas suas filmagens todos os dias. Ali é uma figura. É, a figura mesmo. Ela anota todos os recados, né? Ela anotou lá aqui, mandou um recado para mim também. Certo, certo. Está de parabéns pelo seu trabalho, viu? Muito bom o seu trabalho. Obrigado, Cícero. Eu acompanho muito o seu trabalho. Olha lá, eu sou de que lugar lá? Eu sou da Vila Formosa, perto do Chó Paricanúva. Certo. Na Zona Leste. Zona Leste. Eu já volto na outra sexta. Já vai acabar a moleza, né? Já acaba a moleza, já volta para trabalhar. É bom, dura pouco. Dura pouco, mas é muito bom aqui, muito bom mesmo. Foi um prazer em conversar. O prazer foi todo meu. Parabéns pelo seu trabalho, tá? Olha aí, Cícero. Ele só vivia falando, eu tenho que ir para mim sair na filmagem. Ele fica reclamando porque a gente não sai na filmagem para ele ver lá, entendeu? Olha, você é irmã dele. Irmã. Nós somos irmãos e compadres. E hoje é dia das crianças. Hoje é dia das crianças. É verdade. Ele vai comprar o presente para mim, que eu sou menorzinha, né? Olha lá, Cícero. Mas ela é mais velha, ela tem que comprar para mim. Ih, rapaz, agora pegou aqui, pessoal. E vamos girando. E tome mercadoria. O Vandilson Alves disse essa foi boa. E o José João disse a feira está pegada. E tem promoção por aqui, ó. G7 Cajua e 5, é 7, é 7, promoção. G7 Cajua e 5, é 7, é 7, promoção. G7 Cajua e 5, é 7, é 7, promoção. G7 Cajua e 5, é 6, é 6, promoção. Está zinho contra o abacaxe, padrão. 3 real, 3 real. Agora é uma lápa de abacaxe, né? É da Rússia, doce todo. O bichinho é bem... Gostoso, docinho, docinho. Olha aqui, gente, três conto, ó. O abacaxi é ótimo, né, senhora? Ah, eu sou feliz. Muito bom esse produto. O suco... Cortelã. Isso é tipo quente, né? Gelado. Uma delícia. Perfeito. Boa salada. E tome mercadoria. Aqui também tem um feijão maduro. Bom dia. Bom dia. De quanto pacote? De dez e de cinco o pacote. De boiadinho na hora. Feijão aqui é uma delícia, né? Delícia, de boiadinho na hora. E tem um machixi. Um machixi para botar no feijão. De quanto? Dois reais o pacote. Rapaz, a senhora vem de barato, velho. É, três por cinco. E chorinho é? Tem um chorinho ainda. Olha o boião ajeitadozinho, né, senhora? É, ótimo, é. Compra e volta, né? Volta aqui, né? Olha, o machixi está bonito, hein? Novinho, ó. Olha a economia. Novinho e dovinho. Então, né, que a senhora trouxe tanto machixi? De lagedo. Rapaz, ele está parecendo que está caindo embora, né, ali? É, mas é de lagedo, um adreço de lagedo. E uma machixada. Hum, é gostosa, né, senhora? É. A machixada é boa, viu? Bom demais. E a feira hoje está bonita. Olha lá, hoje está um movimento, né? Está, está um movimento, né? E aqui tem fava, pessoal. Olha a fava, né, senhora? É, vergonha. A fava é uma delícia, né? É, boa toda. De quanto é esse pacote? É de dez. Olha, uma favia com a carne madura. Ixi. É uma carne verde, né? Madura foi boa, né, jovem? Não é? Agora eu viajei na mão, né? Madura com a carne, né? Você estava falando lá da fruta. Olha aí, madura, o que está madura aqui é a goiaba, né? É, isso mesmo. Conta o pacote de goiaba? De cinco. A senhora vem baratinho, né? Aqui não tem furo a olho, não. Não. E ainda tem acerola. É. De quanto? É de três e duas é cinco. E a macaxeira, a papanapanela? A macaxeira é de dez. Eita, a senhora vende um sacolão, né? É isso. Olha, e quem quiser comprar vem pra cá, né, garota? Não é? A garota tá rindo aqui, tá rindo da loucura do campus da carne madura, pessoal. E chega pra cachoeirinha. Essa foi boa, né, senhora? Aqui também tem um feijão madurinho, né, madura? Tem um feijão madurão, madurão. De quanto? Tá de dez reais o quilo, amigo. Dez quanto, madura? Dez reais, é. E o machixeira? Tem um machixeira de dois reais, três por cinco, o quiabo é três reais. É tudo baratinho, né? Três reais, é baratinho. É que o quiabo tá mais caro, né? É o período muito de quiabo agora, não. Já o machixe tá chegando muito, o feijão também deu uma baixadinha. Uma baixadinha, tem muito mais hoje. Quem quiser comprar tem um machixeira. Quem quiser, vem pra cá, pro Alexandre, direto tá cá em boa, terra do machixeira. E a feira hoje tá pegada, né? A feira tá pegada, tá boa. Não tem feirarrinho, não. A feirarrinho é você ter que vir pra aqui, pra saber os preços, né? Acaba com mercadoria boa. Mercadoria boa. Essa foi boa. Olha lá, Robinho Pereira. E o João Oliveira tá rindo, né? O meu querido Nelson tá direto de São Paulo. E o Neto tá no Rio de Janeiro, pessoal. Aqui também tem banana. Banana até umas horas, ó. Olha lá. O rei da banana, hein? Tá de quanto, moral? 3, 2,50, vou passar. Agora tem banana, né, senhora? Banana e só. Só tá faltando uma vez o dinheiro, né? Mas banana e fruta tem demais. Então, fruta é boa, né? É, fruta é boa. E a senhora sempre compra aqui? Compre. O precinho é bom? É bom. A banana também é boa, né? Boa também. E a feira de cachoeira é testada. Isso, é testada. Tem um feliz feriado, viu? Normalmente. Olha lá. E hoje é a vida das crianças, né, garoto? É. Parabéns, viu? Olha aqui, pessoal. E tome mercadoria. Aqui também deu feijão. Eita, quer feijão, ó. Olha lá. Olha o feijão maduro, rapaz. E o bicho tá acabando, né, padrão? Meu amigo, o feijão ouço tá bom. Agora é bom arranhar o preço. Ih, amarrou, filho. Olha, feijão ouço só é 8 reais. Eu comprei feijão na base 3,50 pra vender de 8 contas. Hoje tem chorinho. Quando tem um chorinho, a gente faz 2 por 15. É. E pra você é um bom trabalho. O professor bateu o prego e virou a ponta do bicho. Mateu o prego e virou a ponta pra baixo. E pra você é tudo bom e bom trabalho. Bom feriado, né? Bom feriado. Tá de 8 reais, 8 reais, 8 reais. Oito conto, oito conto. Vou trabalhar, eu sei tudo de bom, viu? Obrigado. É, pra nós tudo, viu? Chega pra oito. E tome mercadoria. A setadeira de cachoeirinha é um feirão, né, padrão? É um feirão. Aqui é a coisa mais linda do mundo. Terra do Coriaço. Coriaço e potência aqui de Pernambuco. Ó, bora de uma chapeira, hein? É, a coisa mais linda. Manga da praia. Manga da praia. Manga boa da praia, ó. Direto de Eulinda. Tá de quanto? 6 por 5. Pra manga baratinho. 2 reais aí, ó. 3 mais por 5. Tem uma ajeitaduzinha, né? É, em banana aí, ó. Pra um menino aí. 3 pão por 5. E os meninos não choram, não? É, não choram, não. É dia das crianças, né, padrão? É dia das crianças, que ajeitam, né? Tem que ajeitar os bruguelos. E a alegria da casa. Urra, vai lá. Né, filho nosso senhor? É a alegria da casa. Casa sem menino, né? Não, não. É tristeza. Obrigado aí, boa sorte aí. E vamos embora. E tome mercadoria, né, Zé? Oi, bom dia. Bom dia pra todos que curtem o canal aí. Infelizmente, Jário, infelizmente tamo parado, né? Fazer o quê? Vai dar uma bronca, né, rapaz? É, fazer o quê? É assim mesmo, né? Mas vai passar. Tem vendedor que já mudou de ramo, né? Já, já. E a gente já tá se mexendo, comprando bode também. Pra não parar, né? Be, be, be. Be, be, be. Ó, bode. Ó, bode, Jário. Um abraço. E tome mercadoria. E o patrão tá debulhando feijão, né? Bando feijão, patrão. Bichinho desse com uma carne de porco, né? É, de porco, né? Ué, rapaz, nem cachorro. É porque não vai sobrar, né? É, não vai sobrar. Bota uma pimentinha, né? Os bichinhos merecem também um pouquinho, né? Merecem, é verdade. O senhor falou que bota uma pimenta aí. Uma pimentinha, é. Vai dar o gosto na carne de porco, né? Se a carne já é boa com feijão maduro e com uma pimenta... Pimentinha é melhor ainda, né? Aí é difícil de sobrar, né? É, não sobra nada, não. Tadinho dos cachorros. É, tadinho dos cachorros. Vamos falar, eu fico de bom, patrão. E tá de quanto feijão, patrão? Tá de dez de quilo. Pode um quilo? Dez de dez reais de quilo. O senhor vende um preço bom. Vende, vende. Quando tá barato é barato, quando tá caro é caro. E o senhor vende até pro quiso, né? É, quando tá caro. Eu vende lá na frente do queijo a quinze reais. Vende mil de três mil quilos hoje. Sem chorinho. Às vezes. Sem chorinho, chorinho. Sem chorinho. Sem chorinho. Sem chorinho. E tem o capim santo, né? Tem dois reais o capim santo. Aqui o caba toma um chá, fica calminho. Calma calminho pra relaxar lá e dormir, né? E a cimento de quentra? É, treio. Agora aqui dá gosto, né? Dá gosto, dá gosto. Com uma carne de pôr, com uma galinha guisada. É bom demais. O senhor tá deixando todo mundo com água na boca, né? É, com água na boca, né? É, valeu. E valeu o preço da carne, obrigado. E tome mercadoria. Aqui o açougue. Eita, pessoal. Será que o goro tá... Cadê o goro? Eu acho que o goro não veio não, pessoal. É o goro. O goro sumiu. Olha lá. E Leonice Lima. Eu acho que o goro foi embora, viu? Opa. O goro foi embora, pessoal. O goro foi embora, pessoal. Aqui é a casa barateira, quem manda eu freguer, meu amigo. Aqui é de 16, faz 15. Tem um chorinho, né? Pra 14. Chorinho pra 14. E tá aqui, meu. Cheguei, tá essa morena aqui também. Comprar carnail, Lígia. Vira pra carnail. Ô, Lígia. Ela não tá querendo aparecer. Ela quer, ela quer aparecer. Ô, Lígia, quer não. A gente não quer. Mas ela quer aqui, da mãe dela. Sempre compra aqui. Oi? Mora na Cajarana. Eu olho em Céu Atredondo. Céu Atredondo, é. Gente boa. Que Deus abençoe. Vamos trabalhar. Aqui nós vamos sair de noite na televisão. E vamos trabalhar pra você ganhar o dinheiro. Cada dia mais. Deus abençoe. E um abraço pra todos. E um bom dia pro dia das crianças. E pra todas as lideranças políticas. Deus abençoe a todos. A senhora tá pedindo um choro, né? É barato. É barato demais. Mas nós ajeita ela. É do ramo, é a minha freguesa. Antiga, há muitos anos. Compra a carna aqui. Que Deus abençoe ela. Tá muitos anos que compra a carna, é ele. É. E um alô aqui pra mãe Coruja. E todas as lojas aqui de Cachoeirinha. Que Deus abençoe. E também o Eugênio ali, que trabalha no YouTube ali em Carvaluco. Que Deus abençoe ele. E Deus abençoe você também. E o nosso amigo Boquinha. Olha o Gordo. Bom dia, Gordo. Quando tiver fraco, comer uma perna de boi dessa fica forte. Comendo para dormir. É comer e dormir. Hoje é feriado, né Gordo? Hoje é feriado e a promoção ainda tá de pé. Ligue pro Gordo. Pode ter um boiinho aqui. Vinte reais por dezoito reais. Dezoito Gordo. A promoção tá acabando. A promoção é só de vinte e nove desse mês. Que é o dia da rumaria do meu pai de Ciclo. Tá acabando. Ligue pro Gordo e vem atrás e compra e comece seu pedacinho de carne. Dezoito Gordo, pessoal. Bistequinha de boi aqui na moda aí. De vinte e três por vinte reais. Vinte e conto, bistequinha. Vinte e conto. Só tem aqui no Gordo aqui. Olha, tem a fraldinha aí. Pô, gostando da fraldinha passar na brasa. Dá um churrasco bom, né Gordo? Dá a fraldinha. Ainda tem fraldinha ainda. De quanto? De vinte e três por vinte e conto. Vinte e conto. Só tem aqui no Gordo. Olha lá. Tem um porquinho aí. Opa! O porquinho aqui. Bistequinha de porco nós faz na hora. Passar na brasa. De dezesseis por quatorze reais. Só tem aqui no Gordo. Se quiser fazer aquela feijoadinha com o pezinho de porco, vai ter o pezinho de porco também. Dois e cinquenta o pezinho de porco. Dois e cinquenta? Dois e cinquenta. É quatro, nós faz dez. Um negócio barato. Aqui é barato. Aqui só tem o Gordo aqui. Passa o telefone, Gordo. O telefone. Noventa e dois, meia sete, trinta e oito, vinte e nove. DDD oitenta e um. Ligue pro Gordo. E se você quiser uma carninha mais barata, mais em conta, a partir de duas horas, pode ligar pra mim. É quinze reais. Liga, 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 liga. Liga pro Gordo, liga pro Gordo. Esse Gordo, bota pegado, pessoal. É carne de dezoito conto, só que deu o Gordo, né, patrão? Só deu o Gordo, só. É prestidoral. Precicolidade. Olha lá. E tome carne. Aqui também tem carne de primeira. Opa! Chega pra o porco. Olha, e tá de quanto a carne de porco, patrão? Quatorze reais porco aí. Quatorze conto. Quatorze conto. É preço de torar, né? É preço de torar. Olha, e a senhora tá comprando a cardinha, né, senhora? É bom. Ô, rabai, e o preço tá bom, né? Tá bom, pra não comer com cuscuz. Aí é uma delícia. Ô, carne com cuscuz, rabai. Aqui também tem a carne de porco, ó. Olha, opa, desculpa, senhora. Desculpa, viu? Tá de quanto a carne de porco? Podia, meu amigo, é quinze reais aí. Quinze conto? Quinze reais. E a carta da primeira, né? Comendo soro e farela aí. Sarapaneia de porco. O quê? A sacabana, dez reais. Fico de boi, vinte reais. E boi é vinte e um reais aí. Vinte e um conto? E se apertar tem um chorinho, é vinte reais. Não é boa se é chorar, né, patrão? É aquela coisa. Quem não chora, não mama, né? Qual que é que a carta da cachoeira? Caba réi. Só se eu caba mamar, não eu cumpri. Ixi, Maria. Corta isso aí, pessoal. Mas a feira de cachoeirinha é um feirão, né, patrão? É um feirão, né? É feirão, meu. É feirão. Cacaeirinha tá virada. E bora desmanchar lá. Não pode. Vamos embora. E tome mercadoria. E o patrão veio de onde? E aqui, João Pessoa. Vem só por causa do seu canal. Irmão, a gente veio de João Pessoa. A gente veio por causa do seu canal, viu? Eu vim conhecer a Feira do Queijo aqui em Cachoeirinha. E o que que achou da feira? Legal, só que chegamos atrasados, ó, caramba. Meu genro atrasou. Aí a gente chegamos, já era oito horas. Já tá acabando a feira. Mas eu vim através do seu canal, viu? Parabéns. Amei. Josinei de Barbosa aqui. Josinei de Paraíba, diretamente do Cauai. Olha lá, pessoal aqui. Ah, você tem rede social, é? Isso. Olha, trabalha na mídia. Na mídia. Josinei de Paraíba. Qual é o seu canal? Josinei de Paraíba. Bora. Acessar e senta o dedo no like. Valeu, guerreiro. Valeu, chefe. Senta o dedo no like e tome mercadoria. Só corta ali esperando, já. É, só corta ali, né? Já vencei a compra aqui. Olha lá. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo bem, Socorro. E esse negócio aí hoje, tá funcionando? Hoje é feriado, hein? Tá, tem que ir, porque os freguês dizem. Cadê meu nome, Madrigal? Não deu tempo, não. Tá bom na feira, né, Socorro? Tá, porque também hoje é feriado, né? Mas as vendas, como é que tá? As vendas, o povo olha, chega com R$1,00, R$2,00. Mas eu tô aqui pra vender, esperando todo mundo. Pelo amor de Deus, vem a cebola, fica aqui pra banca dar socorro. Tudo barato hoje, olha. Cada moeda de cebola, quase R$1,00, R$3,00. Olha? Olha, R$5,00. Agora é um pacotão, né? Dá pra passar um mês. Uma lápia de pacote. Olha, R$1,00, R$5,00. É colorau pra família toda. Todinha, aí tem que comprar carne, meio com força, ali é o gordo. R$3,00, R$2,00, R$1,00, porque não tem a moeda pra dar o troco, meu amigo. Olha, a Socorro agora criou de R$1,00, né? É R$1,00. A Socorro é esperta, pessoal. Ah, olha. Tempero, R$1,00. Açafrão, gente, R$2,00. Safrou, sabe o que é safrou? É a planta que faz o colorau. Aqui é limpo, né? Porque ali tem a base, né? Olha, R$2,00 é bom pra remédio. Tem, como é o nome disso? Eita, me esqueci agora. Cibola branca, R$5,00. Noz moscada, gente, isso aqui pra dor. Não tem remédio de farmácia que chega em pé. O mochá passou. Passou. Olha, cimento de coentro pra plantar, R$2,00. Olha aqui a bocinha pequena, R$2,00. Canela, de verdade, sabe? R$2,00 ela encontra. E tem também essa daqui, R$2,00. Quanto tem dois colorau e três colorau e um tepeco? Mel tem de toda qualidade. E três tepeco. E três colorau? E um colorau. Ah, tá certo. Mel, hortelã, cupim de coqueiro. Isso é patoço, viu? E tem de onde, Sari? Bom. Gente, hoje é feriado, olha. Se for tomar cerveja e comer muita carne assada, vai que dá uma dor de barriga, olha. Volta. Rumã. E casca de pau, meu amigo, tem de tudo. Vassoura de palha, vassoura de rico. Isso aqui é vassoura de rico. Essa é de rico, né? É, pra... Ah, essa não arranha? É, pra as patroas nem arranhar as paredes e nem a mão, né? Porque... É, coisa chique. É. E aqui é os temperos de mulher chique também. E tem um monte de abraço. E eu sou chique, né? Que eu venho, né? Sou chique. Essa é a sua cor, vou te contar. Abraço hoje, ó. Seu Maurinho, de Moreno. Ele disse que mandou um abraço pra você, que gosta muito do seu programa. Lá em Moreno, gente, não só pra Seu Maurinho, mas pra o Moreno inteiro lá. Abraço pra todo mundo. Irmão Ribeiro e Ivânia, são daqui do Cachoeirinha. Aquele abraço, gente. Sandra e Família, Guarulhos, São Paulo. Tinha Jurassim e Família, Jardim Piedade. Cícero, ele mora aqui, Cachoeirinha. Ele é de Cachoeirinha, mas mora em São Paulo. Veio pra te ver, mas também. Eu falei com ele. E foi, né? Um alto galego, né? Isso. Pronto. Aquele abraço, Cícero. E Rosa, a irmã dele, que trabalhava na feira e tá em São Paulo. Rosa, aquele abraço, filha. Gosto muito, irmão. Também abraço pra turma do Alto do Ponto. Neném, Dé, Leda, Neguinho, Bombom. E a todos lá do Alto do Ponto. Abraço pra toda a família de Maria de Bizé, lá em São Paulo. Ana, Juan, três reais, filha. Ana e Juan, então mandaram eles. Aquele abraço, Neguinha. Abraço também pra todos lá de Espírito Santo. Minhas irmãs, meus cunhados, meus sobrinhos. Pra todo mundo, vocês aí em Espírito Santo. Cabanas, Tacaimbó, Belo Jardim, São Ventuna, Lajeito, Santa Cruz. Olha aquele abraço, gente. Tá bem, né? Abraço pra Seu João e os netinhos dele. Joãozinho, Livinha, Pedrinho, Dudu. Tinha os filhos dele, lá de Garrota. Aquele abraço, Seu João. Júnior, Bruna e Belo Jardim. Martelo da Macaxeira, Sobretuuna. Érica, Júnior e Pábulo. Jordão, Recife. Olha aquele abraço, gente. Eles vieram hoje. Olha Seu João aí. Seu Antônio da Sucata, Cinto. É, Riacho do Mel. Riacho do Mel. Tapiraí. Oi, Seu João tá mandando um abraço pra todo mundo. Um abraço pra todo mundo. Zé Bonitinho e família. Serrote da Carreira. Gente, e abraço pra todos, oi. Os pernambucanos, os paraibanos e toda a gente que assiste a gente, né? Um feriado, né? Um feriado pra todos. E um recadinho, não pras crianças, que hoje não é dia de criança, é todo dia. Dia dos pais, dar mais atenção às suas crianças, que elas não precisam de presente, não. Elas precisam de amor dos pais e ensinam seus filhos a ser pessoas decentes, pessoas humildes, pessoas do bem. E bora passear, tirar os meninos do videogame, né? Vira os meninos do videogame, de telefone. E vamos embora, tira uma horinha, vai jogar bola com seu filho. Vai olhar seu filho jogar bola. Vai lá na escola, olhar se seu filho tá bem na escola. Se não tiver, ajude seus filhos em casa, porque é muito importante, viu? É muito importante, porque as crianças hoje não estão querendo mais nada, não. E se os pais deixarem a deriva, né? Só dando presente, presente, olha. É a presença, pai. Não é presente, não. A presença de vocês, nos seus filhos. Olha, e abraço pra todo mundo. Não só hoje, o dia das crianças. Todo dia é dia de criança e nós abraçamos nossos netos, nossos filhos. Minha filha mais nova tem 27 anos, meu doutor, chego nela, minha caçulinha. Aí eu chamo minha menininha. E meu filho mais velho tem 32 anos. É meu menino, meu menino. E vai ser sempre meu menino. E dê tudo que vocês puderem, dê. Mas o mais importante é amor. Conversar com o filho. Sentar na hora da mesa. Ah, não. Hora de mesa, de comer. Olha, café da manhã, almoço e janta. É sagrado, né? É sagrado, nada de telefone, porque às vezes é o povo botando a comida na boca. E catucando ali. E catucando o telefone. Não, não é. É pra conversar, gente. Converse com seus filhos. Por isso que tá essa bagunça no meio do mundo. E o momento de agradecer a Deus também, né? E agradecer a Deus por ele estar vivo, por ele estar ali, pelos pais que têm aqueles filhos, né? E ensine seus filhos a serem humildes, porque hoje as crianças, meu amigo... Que recado bonito, seu povo. É, viu? Agora você mandou ver, viu? Obrigada, obrigada, obrigada. E pra minhas crianças e pra todas as crianças do mundo. Não só hoje, mas todos os dias. Beijo, criançada. E senta o dedo no like, Brasil.